Pessoal, esse é um vídeo muito rápido, um adendo aí ao vídeo anterior, um trecho aí que eu esqueci de colocar. Veja só, o mesmo rapaz que saiu do carro branco no vídeo anterior com uma mulher ao seu lado. Então essa mulher aí com certeza participou aí do furto. Só para acrescentar, né, eu não vou tirar o vídeo anterior e ficar o registro aí.